Já estamos de volta com o Mais Gerais É isso aí, é isso aí, olha gente, olha Papai Noel, nesse final de ano, todo mundo fala em Papai Noel, né? Já tá chegando o Natal, Dingombel, Dingombel Papai Noel não está no Polo Norte, não, está entre rios de Minas Confira conosco, uma atéria muito bacana E aí moçada, é um prazer imenso estar aqui com vocês E hoje estamos aqui em Entre Rios de Minas, no interior de Minas Gerais E a gente pode escutar um sonzinho da banda de Entre Rios tocando lá fora Vamos conhecer agora a casa do Papai Noel daqui de Entre Rios Gente, pode ter certeza, ela está linda, maravilhosa, cheia de magia Vamos lá, vamos comigo Gente do céu, estou encantada com tudo isso aqui Imagina as crianças Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho que tem lá dentro, hein? Vamos lá Olha que eu encontrei aqui, gente, o Zé do Rancho Conta para a gente o que você está achando da casa Olha, Lídia, realmente eu não tenho palavras para desenhar com todas as cores, alegria que é essa casa E os benefícios que ela vai trazer para todas as pessoas Não só os adultos, mas também e especialmente para as crianças Mais uma celebridade que depois do Zé do Rancho A Bruna, gente, do Big Brother Brasil O que você está achando da casa? Conta para a gente Menina, é linda demais, não tem nem o que falar Acho que foi uma iniciativa ótima da Dona Cristina Achei tudo lindo, maravilhoso, a decoração está perfeita Relembra bem, né? O Natal, assim, que ultimamente ainda é tão esquecido, né? Com certeza, tem um clima mágico, né? A gente entra aqui e já sente um cheirinho que é completamente diferente do cheirinho normal que a gente tem, assim, no dia a dia, né? É muito gostoso mesmo, vale a pena conferir Paulo Miranda, uma outra personalidade que veio também nos prestigiar aqui na casa do Papai Noel Diz pra gente, o que você está achando? Maravilhoso, um projeto muito interessante Que nós já estamos aí nessa inauguração hoje Há trinta e poucos dias do Natal Mas é um projeto muito interessante porque aqui reúne as coisas bonitas de Papai Noel E vai realizar o sonho de muitas crianças que nunca viram o Papai Noel E nunca viram coisas diferentes que nós estamos vindo aqui Abençoe Deus me livre este nosso lar